Música Aqui é o site Tribuna do Moçotó, fazendo mais uma vez uma reportagem Para o bem comum da comunidade sertaneense, afinal é o que fazemos sempre há nove anos E estamos aqui na casa de Dona Rosane novamente Ela que nos convidou, estamos aqui na casa dela e queremos saber dela Por que o convite para que o site, através do editor, esse aqui sou eu Viesse aqui na casa dela falar com ela A gente vai saber agora o que está havendo Dona Rosane, nos explique porque a senhora nos chamou aqui novamente Com certeza deve ser com relação ao seu filho, Samuel Que é um menino doente, que a comunidade já conhece A gente já fez um outro trabalho sobre isso E a gente vem saber da senhora o que é que está acontecendo Bom dia a todos, bom dia a Ezequiel Cardoso, que está realmente na minha casa Eu lhe chamei, Ezequiel, por um motivo Pediram para eu aguardar, a Secretaria de Saúde pediu para eu aguardar Sobre a cirurgia do meu filho, desde o mês de maio que eu aguardo E nada foi feito Não está vindo médico na minha casa, não está vindo assistência nenhuma para a minha casa A última reportagem que eu coloquei no Face, pedi numa cama hospitalar Agora proibido de eu colocar foto Ligaram para minha irmã, só que não disseram quem é Disseram que eu ia perder a guarda do meu filho Que esse caso ia para o promotor, depois o conceito dela vinha na minha porta E tudo isso Aí eu queria uma ajuda sua para esse negócio não ficar assim Porque eu não aguento mais não Meu filho está esperando demais Quer dizer que a senhora, nesse caso O pessoal, alguém ligou para a senhora, ou para a sua irmã, aliás Dizendo que se a senhora pedisse ajuda ainda através das redes sociais Poderia perder a guarda do seu filho? Foi, poderia perder a guarda do meu filho Como ele tem um benefício, aí eu não era para estar pedindo fralda Nem cama, nem leite, nada Porque senão eu perca a guarda do meu filho E proibido de eu botar a foto dele Aí realmente eu excluí as fotos dele, tudo indo no Face Aí decentei com ameaça Dona Rosana, a senhora sabe de onde veio essas ameaças? Não, ligaram para minha irmã Não ligaram para mim, ligaram para minha irmã E no outro dia ela ligou, hoje está com oito dias Mas disseram quem foi, ela sabe de quem foi Era um número que ela não conhecia Ela não quis dizer quem foi E o número foi privado Privado Pois é, mas aí a gente está aqui novamente solicitando A convite da Dona Rosana solicitando Que as pessoas que puderem ajudar Que as pessoas de bom senso que puderem ajudar Samuel Uma cama hospitalar, fraldas E também a questão da cirurgia Que está aí Ela agora mesmo acabou de falar que desde maio Que a prefeitura abandonou Samuel A verdade é essa Porque desde maio Que ela não recebe uma visita de um médico aqui Isso é um absurdo o que está acontecendo A princípio levaram a Dona Rosana para a rádio Para dizer que tinham sido politicais E não ajudaram em nada Muito pelo contrário Abandonaram, abandonaram Samuel E agora a gente está pedindo a providência Porque isso é obrigação do poder público Sobretudo o poder público municipal Que está aqui E não mandou mais médico Porque Samuel não pode estar se deslocando Na campanha Dona Rosana mesmo falou E todo mundo sabe Que eles vieram aqui Prometeram até um carro especial Para levar Samuel E no entanto Samuel está aqui De certa forma abandonado Dona Rosana Faça seu apelo Não tenha medo não Porque é uma questão de Cuidado com a saúde pública Então pode falar Pode fazer seu apelo Eu queria, meu Deus Pelo amor de Deus Que alguém Tivesse conhecimento do médico Fizesse a cirurgia Uma cirurgia tão simples Dizem que a cirurgia é simples Outros dizem que é complicado Da parte dele Do atual prefeito Dizem que é complicado Mas se for complicado O médico já tinha dito Que não ia operar ele Está entendendo? Mas é uma cirurgia muito simples Se não quiser ajudar Faça alguma coisa Mas se quiser Pelo amor de Deus Me ajude Que eu estou desesperada E meu filho está sofrendo Ele está com infecção urinária De novo A senhora teve Na Secretaria de Saúde? Tive Na Secretaria de Saúde Um mês Pronto No dia 2 desse mês Eu fui Mariana não estava Estava numa reunião Na prefeitura Aí mandou Ia tarde Mas eu não fui Mas Porque eu realmente Quando eu saio assim Já é difícil Para eu deixar ele Aí eu já fui O período dele De ele estar dormindo Eu fui benigerindo a moto E fui Pois é Aqui não se trata De politicagem não Se trata De uma questão De saúde pública Saúde de Samuel Que está aí De certa forma Como eu disse Abandonado Tanto é que Desde o mês de maio Já estamos em agosto E ele não recebe Visita do médico E é um menino Que vive acamado Todo mundo já viu A gente já fez foto dele Aqui fez vídeo E isso é um absurdo Falta de sensibilidade A questão É que Falta sensibilidade Do poder Municipal Porque se fosse Um filho dele Ou um filho De uma pessoa Da Secretaria de Saúde Já estava Providenciada Essa assistência Mas infelizmente Trata-se De uma pessoa Do povo Uma pessoa humilde Por isso que está Sofrendo desse jeito A gente sabe Que depois que esse vídeo Fora na internet E vai Porque a gente vai Colocar no site Tribunano Mochotó E na Raido Pode ser Que a partir daí Eles tomem uma providência Também se não tomar Nós vamos fazer o seguinte Vamos procurar O Ministério Público De Pernambuco Para que se tome Uma providência Está certo ou não, Rosane? Olha, Ezequiel Eu queria só Agradecer a você E uma Se vou esperar Até 15 dias Se ninguém aparecer Na minha porta Eu vou procurar O Ministério Público Vou Eu não tenho Coçanho assim De pegar meu filho Mas eu vou Fazer tudo e vou Negócio Baixo de uma ponte Não estou chamando A atenção de ninguém Está entendendo Que eles acham Que eu estou Chamando a atenção Não estou chamando a atenção Não, eu quero A cirurgia do meu filho Que vocês não puder Diga logo Pronto A gente não conseguiu Marcar nem nada Pronto, aviso Mas não deixe ele sofrendo Não Muito obrigado Dona Rosane Por a senhora Ter nos convidado aqui Por a senhora Ter dado mais Essa credibilidade Afinal Nós somos o site Mais acessado da região Pesquisas Dizem isso E temos a credibilidade Do povo Porque a informação É verdadeira E aqui nós Não inventamos nada Está aqui a mãe de Samuel Dizendo Que desde maio Que não aparece médico Para olhar Se quer olhar Para Samuel O que é um absurdo O que é um absurdo Que é um absurdo Obrigado.